Presidente, o senhor mencionou aqui um assunto que o senhor tem tocado, que é a necessidade de agora, depois de mais de 20 anos de LGT, a Anatel se estruturou, o mercado privado apareceu, mas o senhor tem entendido que é preciso haver mudanças, especialmente na maneira do Estado abordar as telecomunicações. O que é isso exatamente? O que é que precisa acontecer? Olha, Rui, eu acho que não é a forma do Estado abordar as telecomunicações. Mas o Estado aborda as telecomunicações, como é da Anatel, Ministério das Comunicações, Política Pública, está muito redondo já. Não é esse o problema. O que eu vejo é que telecomunicações é parte de um contexto maior. É parte de um contexto maior que o contexto da conectividade, da transformação digital. Existem diversas outras instituições do Estado brasileiro que também atuam nesse contexto maior da conectividade e da transformação digital. A gente tem a parte de proteção de dados da NPD, a gente tem o Comitê de Gestão da Internet, a gente tem o Ministério da Ciência e Tecnologia, a gente tem a ANSINE, a gente tem vários agentes que acabam atuando nesse contexto maior e que hoje, na minha visão, isso poderia ser feito de forma mais efetiva se houvesse uma coordenação maior entre esses agentes. Então, o que eu tenho colocado desde o começo é que é preciso que o Estado repense o seu posicionamento frente à conectividade, frente ao desafio da transformação digital. Porque mais do que um desafio, a transformação digital é uma oportunidade. E o Brasil pode se beneficiar muito dessas oportunidades se tiver uma estratégia, digamos, mais coordenada, mais alinhada entre essas diferentes instituições, para que o objetivo maior, que é levar conectividade aos brasileiros e brasileiras, levar conectividade à nossa indústria, ao nosso agronegócio, seja alcançado da forma mais efetiva possível. Nessa linha, o que a Anatel está pensando em propor? A Anatel está pensando em propor o debate, que seja feito um debate amplo, aberto, dialogado com a sociedade civil, com o terceiro setor, com as empresas, com o governo, com os municípios, todo mundo, haja um grande debate e a Anatel vai ser mais um agente desse debate, a Anatel não é o líder desse debate, a gente é um elemento nesse debate, outras instituições, com o Comitê de Gestão da Internet, que esse debate aconteça e a gente possa chegar a um denominador comum sobre, pelo menos, alguns consensos sobre quais linhas perseguir, de novo, com vistas a essa maior coordenação, essa maior eficiência da abordagem do Estado. A gente pode imaginar um horizonte temporal para esse debate? Ah, eu imagino que a partir de janeiro de 2023, esse debate já vai estar estruturado e acontecendo. Obrigada. Obrigada. Obrigada.